Além das suas incursões pela Antártida, você fez duas vezes uma circunnavegação. O que é isso? Naquela época a Terra era redonda. Era redonda. Foi uma constatação que decepcionou muitos conhecidos meus. Porque as duas vezes eu voltei ao ponto de partida. Eu naveguei. Tem um cara na internet que fica falando que eu sou uma fraude, que imagina. Eu respondi um dia de brincar. Não de brincar, respondi. Eu adoro, eu procurei. Eu fui lá para ver. Eu tenho mais de 300 mil milhas navegadas em alta latitude. É muita milha. E o meu sonho dourado era chegar na beira do... Chegar e ver o piscinão lá. Da terra. A beira do abismo. E botar os pezinhos na beira e fazer tchau para o universo. Mas não tinha. Aí você dá a voltinha e você sai de um ponto e volta para ele mesmo. Volta ao ponto de partida. E aí você constata relações interessantes. O que é a hora verdadeira, o que é a hora adotada. A hora que você pode eleger como uma diretriz absolutamente sua. Você pode transformar meia-noite em meio-dia. Mas você sabe que as horas estão passando, que os graus de longitude. Primeiro cronômetro para navegação foi no final do século XVIII, 1775, o Cook que usou. O Harrison Ford. O H-4. E foi o que permitiu navegar por longitude. Mas os portugueses, em 1480, aprenderam a navegar pela passagem meridiana do sol. Do sol verdadeiro, do meio-dia verdadeiro. E esse foi um avanço tecnológico que eles mantiveram as sete chaves e que permitiu com que eles iniciassem um empreendimento global sem precedentes na história da humanidade. Quando você viu, assim, Portugal era uma nação minúscula, muito pobre e ignorante. E eles foram capazes de, em muito pouco tempo, entender todas as relações diplomáticas, culturais, étnico-religiosas do oceano. E eles botaram um pedágio no oceano Índico. Uma naçãozinha desse tamanho tinha esse poder do aprendizado. E tinha um conhecimento, em poucos anos, superior a todo conhecimento. Talvez conhecimento que brigaria com o conhecimento dos chineses, dos fenícios. Mas a obra que eles fizeram foi maior. E é maravilhoso quando você constata isso. Por que que lá, nesse lugar, você tem essa consciência? Qual é essa consciência? Porque essa questão de você navegar calculando a posição, a longitude pelo tempo, te coloca em algumas situações muito engraçadas. Por exemplo, na primeira volta ao mundo, a cada dia eu ia encurtando a duração do meu dia em 15 a 20 minutos. E fazia, sei lá, 10, 15 graus de longitude por dia. E você vai mudando de fuso horário verdadeiro. Não a hora do relógio, o fuso verdadeiro. E quando você cruza a linha de mudança de data, que está do outro lado do... O dia seguinte, né? Você se navegou de oeste para o leste, o seu dia foi encurtando, então você volta um dia para trás. Então, houve uma segunda-feira, dia 9 de janeiro. E no dia seguinte era segunda-feira, 9 de janeiro. Eu voltei um dia para trás. Só que aí eu passei a estar no fuso horário adiantado em relação à minha casa. E aí